Fala galera, beleza? Eu sou o André, bem-vindo aqui ao Flutrix, anabolic mais 28.500 com 3kg, os Profit Laboratórios, delicinha, vou fazer uma resenha sobre esse hipercalórico que é muito bom e completão. Anabolic mais é voltado para a série de desenvolvimento muscular, então você quer ganhar massa muscular, quer ganhar peso também, músculo sabe? Isso daqui é super indicado para você, ele tem colágeno na composição, tem 32 gramas de proteína por dose, se você consumir com leite, se for com água é aproximadamente 20 gramas, tá? O modo de uso são 4 scoops que você vai utilizar durante o dia e é muito completão esse hipercalórico aqui da Profit Laboratório, estou muito satisfeito, estou gostando muito, estou tendo um bom resultado no meu treino, porque também ele tem benefícios para o pré-treino, olha que incrível essa dica, mereça o seu like, hein? Ele também ajuda no seu ganho de desenvolvimento de força para levantar peso na academia, sabe? Aumentar aquele peso que está 10kg e você quer pegar 15kg, então ele vai te ajudar, ele vai te dar um ganho de força também, porque ele tem muitos benefícios, tem muitas vitaminas, minerais na composição que vai te dar um up. Sem contar também creatina, 3 gramas, é sensacional, creatina ajuda muito no ganho de força e também no desenvolvimento muscular, vale a pena. Ele contém proteína, ele contém proteínas de alto valor biológico, como albumina e whey protein na composição. A matéria-prima dele é importada, o whey protein, então ele vai te dar mais um ganho aí no resultado e uma qualidade melhor do que a nossa. Contém proteínas de alto valor biológico, como albumina e whey protein. Tem carboidratos de diferentes formas de absorção, como maltodextrina e maxi-whey protein, que é o milho serroso. Carboidratos com diferentes tipos de absorção, como maltodextrina e maxi-whey protein. E também possui 25 vitaminas e minerais, que exercem funções essenciais ao nosso organismo. É bem interessante essa fórmula. Contém 3 gramas de creatina por dose, aumentando ainda mais o seu ganho de músculos, força e resistência na hora da atividade física. Uso 4 scoops por dia. Já vou fazer o meu. Tô aqui, ó, colocando minha quarta dose do meu whey protein. Vou bater nesse mini liquidificador que tem vídeo aqui no canal, pra você ver, ó. Vou deixar aqui em cima o link desse vídeo super incrível. Comprei na Shopee e tem todos os detalhes. Vale a pena você conferir. Se passar de 4 scoops, não tem problema não. Tranquilão, tá? O valor em média é R$ 69,00 que você compra um hipercalórico da Profit Laboratórios. Tranquilão? Bom demais! Resumo, ele contém na composição Whey Protein, Albumina, Creatina, Maxi Whase, Maltodextrina e mais outros 25 minerais e vitaminas na composição. Bom demais! Você consumindo com leite são 32 gramas de proteína por dose. Já com água, você vai ter em média 22 gramas de proteína. Os sabores que você encontra. Doce de leite, cookies, morango, chocolate, valnilha e mais outros sabores aí diversos. Gostou do vídeo? Então, se inscreve no canal, ativa o sininho. Deixa seu like, é importante. Já conhece o Anabolic Mais? Já usou? Comenta nesse vídeo, é muito importante. Vou ficando por aqui. Tchau, tchau. Seja membro do canal também. Apoie o canal. Adiós.